Olá a todos automotivados por carros, estamos aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos ensinar a desmontar o forro do teto do Honda Civic ano 2008, esse que eu estou, mas esse carro foi fabricado de 2006 a 2011 na Honda Sumaré em São Paulo e hoje tem um martelinho para fazer no teto não tem muito granizo não foi tão severo a chuva mas vai ter que descer o forro e aproveitando esse trabalho eu vou ensinar vocês a desmontar o forro desse veículo sem quebrar nenhuma peça se você gosta de vídeos assim ou está precisando desmontar fique conosco aqui no automotivado por carros desde já também quero agradecer a todos os inscritos todos que têm ajudado nós neste trabalho já somos quase 15 mil inscritos meu muito obrigado a todos e nessa desmontagem a gente vai começar pela parte da frente que é o quebra-sol o Sunrise ok a gente desconecta aqui a gente vem nessa primeira peça algumas tem parafuso outras não tem algumas tem trava por aqui a do Civic através aqui atrás ó ó você destravou destravou ele e virou e ele sai vendo a chave empurra essa parte deixa lá não tem parafuso mostrar aqui do outro lado para vocês verem rodo ela olha a travinha e agora a segunda parte é aqui eu vou remover essa tampinha nós vamos ter dois Philips aqui em baixo é uma espátula a gente vai tirar chave empurra essa peça chave empurra essa peça e tirar essas peças e aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.